Comida gostosa fazia vovó, que saudade da vovó. Comida gostosa fazia vovó, que saudade da vovó. E cá estamos nós, mais uma vez, com o vídeo da série Passa Receita. A gente vai lá pra Salvador, a gente vai descobrir como Maria Zélia faz um pudim que deixa todo mundo de cabelo arrepiado. Gente, aparentemente esse pudim, ele faz muito sucesso lá em Salvador. É o pudim falado por todo mundo. E a gente vai descobrir o que ela faz, como ela faz, e ela vai contar também um pouquinho pra gente. Meu nome é Teu Corrêa e esse é o canal da Teu Gostinho. Vamos pra receita? E hoje, com participação especial. Roda a vinheta! Lé vai! Todo pudim, ele começa pela calda que a gente vai colocar na forma antes de colocar o pudim propriamente dito. Com o pudim de Zélia, não seria diferente. Então, eu vou aqui seguir as instruções que ela me passou pra poder fazer esse passo a passo dessa calda desse pudim. Então, vamos lá. Na panela eu vou colocar o açúcar e aqui em fogo baixo, eu vou derreter e fazer um caramelo. Pra fazer o caramelo, eu sempre uso uma panela de fundo grosso. Eu gosto de trabalhar com fogo baixo porque eu consigo controlar melhor a operação e todos os processos aqui. De antemão, eu já te aviso que a água que eu vou usar também nesse processo, ela já tá aqui do lado. E é uma água quente pra que o choque térmico, na hora que essa água, ela venha pro caramelo, não seja tão grande. Então, eu já tô com a água quente aqui, o meu caramelo em produção e já já a gente vai fazer uma brincadeira aqui com os dois. Isso aqui é um caramelo seco, tá? Então, o caramelo seco a gente não precisa se preocupar em relação a mexer e quando mexer, pode mexer a hora que você quiser. Aqui eu já vejo que no fundo ele tá super macio, tá vendo? Ele já tá derretido. As laterais, elas já começam a ficar levemente douradas. Se você percebe que o seu fogo é mais intenso de um lado e menos do outro, roda a panela. Se eu percebo que aqui tá caramelizando mais rápido, aqui eu já começo a mexer esse caramelo. Esses cantinhos aqui eu já vou começando a mexer o caramelo pra poder envolver tudo nesse caramelo. Todo o açúcar que ainda não foi dissolvido. Tenha certeza de que todos os gromos de açúcar, eles estão dissolvidos antes de você colocar a água aqui, tá? Nesse caso aqui, já estão e tá ótimo. Eu só vou baixar um pouquinho mais o fogo e vou colocar a minha água. Nessa hora, gente, cuidado, porque esse açúcar, ele tende a espirrar um pouco, tá? Então eu vou colocar a água aqui, ele vai empedrar e eu vou continuar mexendo. Então eu vou colocar a água aqui. Pronto. É aquele vapor, você viu que ele ferve um pouco, mas ele não salta tanto da panela, mas o vapor, ele é muito quente. E esse vapor que machuca, tá? Então aqui, eu só vou esperar o caramelo que ele ainda não dissolveu, essa água terminar de dissolver. Eu já vi que tá tudo derretido aqui, é isso que a gente precisa, essa calda já tá ótima. Desligo o fogo e aqui eu já vou colocar aqui no fundo, ó. A calda é a primeira coisa a ser feita, porque ela precisa esfriar na forma, pra poder receber a preparação do pudim, propriamente dito. Então aqui eu venho dando voltas na forma, tá vendo? Vou fazer com que a calda, ela pegue o máximo dessa forma, aqui no meio também. Muito cuidado, porque a forma, ela começa a ficar muito quente. E não se preocupa, essa calda, ela tá líquida agora, mas ela vai encorpar daqui a pouco. Esse é o primeiro passo que a gente tem pra poder fazer o pudim. Agora vamos pro vídeo do lado, o que vai correr aqui, ó. E cá estamos, já com todos os ingredientes separados, conforme a orientação de Maria Zélia. Zélia do céu, não venha me dar bronca não, hein? Presta atenção. Ó, separei as gemas e as claras, como você falou. E as gemas, elas estão aqui, peneiradas. Aqui eu tenho a mesma medida de leite, eu tenho a mesma medida de leite condensado. Eu usei a lata, tá? Então tá, tô seguindo aí o protocolo, conforme combinado. Vou colocar tudo no liquidificador. Zélia, ela passa uma instrução, que ela fala o seguinte. A sequência de Zélia é, primeiro o ovo, depois o leite condensado. Então vamos lá. Bati. Vou só passar a espátula aqui pra tirar esse restinho de ovo daqui. Agora eu já venho com o leite. E o leite em pó. Seguindo a orientação de Maria Zélia, não pode bater muito, porque senão vai fazer espuma. E aí o pudim vai ficar cheio de buraquinho. Aqui, vocês lembram que a gente já fez a nossa forma. E olha como o caramelo, ele tá denso. Ele já tá pronto pra poder receber. Ele já tá frio. Temperatura ambiente. Ele tá pronto pra receber o pudim. Eu asso como? Eu coloco direto no fogo? Eu coloco em banho-maria? Eu coloco em banho-maria com água quente? Como é? Oi, Teu. Me esqueci de falar. Ó, é no banho-maria. E aí, você põe passar com papel alumínio, né? E na hora de corar, você tira o papel alumínio. Segundo a orientação de Maria Zélia, a preparação é, a gente vai pegar uma forma, eu vou colocar a água nessa forma. O forno já tá pré-aquecendo lá, tá? Antes de colocar o pudim aqui, cobrir com papel alumínio. Tem tempo, Maria Zélia, pra poder cozinhar isso aqui. Eu nunca marquei o horário do pudim. Você acredita? Até vou você fazer pra marcar pra mim. Eu suspendo o papel e aí eu olho, enfio um palito, não sai melado, ele já tá bom. É assim que eu asso. É de olho. Entendi. Então, eu vou calcular o tempo e trago esse tempo pra vocês, tá bom? Tá, estamos já com o pudim de Zélia pronto. Eu gosto que quando ele termine de assar, ele esfrie e depois eu coloco ele um pouco na geladrinha pra ele poder firmar e facilitar na hora de desenformar. Assim, a gente dificilmente vai ter algum tipo de problema aqui. Esse daqui, ó, nosso pudim, que tá com cheiro delicioso. Aqui, dá pra ver que a gente tem um fogão e aqui o suporte onde a gente vai colocar o pudim. Por que eu tô com esse fogão aqui? Você lembra que tem um caramelo aqui embaixo, né? Que esse caramelo, ele tá cobrindo todo o pudim, ele tá aqui na base do pudim. Só que a forma, ela tá gelada. Se eu virar aqui, ele vai cair o caramelo. Mas ele não vai cair a quantidade de caramelo que eu gostaria que ele caísse. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma aquecida aqui na base da forma, pra que o caramelo, ele fique um pouco mais molinho. E na hora que eu vire ele na forma, esse, aquele banho de caramelo. Vamos ver como é que ele fica? Eu vou passar a espátula. Gente, cuidado que se a gente quer um pudim que ele fique todo lisinho, que não estrague a lateral e tudo mais, passe a espátula bem rente à forma. Ela não pode tocar na lateral, pra não estragar o pudim, não estragar a beleza, aquela coisa lisinha, bonitinha que fica do pudim. Aqui no meio, eu também solto um pouquinho, mas vai com muito cuidado pra gente não estragar, tá? Então, eu vou passando uma faquinha aqui, ó, de leve. Ansioso pra provar esse pudim, viu? É famoso, não provei ainda, vou provar aqui junto com vocês. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu tô desenformando o pudim na frente da câmera, viu? Então, tudo pode acontecer. Vamos lá! Vou ligar o fogo, e agora a gente vai dar aquela aquecida aqui no fundo. Não deixa ele tocar fogo, tá? A gente vai passar exatamente assim, porque eu só quero que o caramelo, ele fique levemente mais solto. E aí você percebe que quando você passa, o próprio pudim, ele também já tá dançando aqui na forma. Ele já tá todo solto, tá, gente? Tô fazendo isso aqui só pro caramelo mesmo, dá uma gracinha, e é suficiente. Agora é o momento mais tenso do pudim. Vamos virar o pudim. Nessa hora, não dá pra ter receio, não dá pra ter medo, não dá pra temer. A gente tem que virar rápido e bruscamente. Se eu virar devagar, ele vai quebrando todo dentro da forma, e vai virar uma sopa de pudim aqui na hora que cair no prato. Então eu vou virar rapidamente, e vamos ver o que acontece. Opa! Pronto. Eu já vi que caiu. Vamos deixar esse caramelo escorrer um pouquinho. Gente, coisa mais linda! Que coisa mais linda ficou isso aqui! Olha essa piscina de caramelo que a gente conseguiu fazer com esse pudim. Eu adorei, hein? Maria Zélia, tô adorando até agora, hein? Só que agora é a prova dos nomes. Agora que a gente vai ver o que acontece pra esse pudim ser tão famoso assim. Vou partir, vamos ver como é que tá esse pudim. Ai, gente... Olha só, que belezinha! Mas pudim... Não é pudim sem uma caldinha, né? Extra! Gente, olha só que coisa mais linda! Não, e nesse prato ficou super chique, hein? Nossa, que delícia! Olha pra isso! Dá uma olhada nessa fatia. Uma delícia! Um pudim super lisinho, sem furinho. Que Maria Zélia falou que não podia bater demais, você lembra? Lembra, né? Hum... Hum... Gente, não sei vocês, mas eu amo o pudim. Nossa, esse tá uma delícia! O leite em pó, eu acho que ele deixa o pudim um pouco mais firme. E traz também um sabor. Hum... Bem interessante pro pudim. Gente, amei, amei. Maria Zélia, tá me ouvindo? Amei, viu? Gostou? Mande um like pra mim. Muito grato pela receita. Muito grato pela participação. Agora eu entendo muito bem porque os seus filhos falam que de fato esse pudim é uma coisa dos deuses. Parabéns e continue fazendo pudim. Não é porque eu fiz esse pudim aqui que você não vai fazer pudim pra mim, hein? Eu quero um pudim feito por você pra poder comparar. Ver se esse pudim mesmo é igual a esse daqui. Mas, gente, agora vocês têm a receita. Espero que vocês reproduzam esse pudim em casa. Qualquer dúvida sobre pudim... Gente, chama a gente lá no Instagram. A gente é super acessível. E muito fácil de falar com a gente. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui em se inscrever. Se você adorou esse vídeo, clica aqui em curtir. Se você quer participar do Me Passa Receita, chama a gente no Instagram. Que a gente te diz como. Traz uma receita gostosa, da família, saudosa. Assim como é o pudim de Zélia. Eu não vou me despedir desse vídeo sozinho. Tem uma pessoa também que quer dar um tchauzinho pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, meus amores.